Tá dois a um pra você, Sam Você ganha um café de que? Aí, já vi mais um da permalhada pra água mesmo Ele faz a dama e depois dá a pedra Sansão, Sansão é bom, igual você Pra enxergar só do lado de fora Aqui dentro e não tem nada Demovia, demovia o que? Demovia o que? Não, 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 esse entrador, senta aí, né Não é aquilo da boa, eu não Nada Mãe, cadê você, Camilo? Vila velha Vila velha Ó, você viu aí que balão bonito Tirou aí, vê se tá certo aí Não, tá lá, tá certo o balão não, rapaz Dá pra ver a cabeça, pô Cuidado, não vai passar na cadeia, por favor É mesmo, é mesmo Chega mais pra dentro aí, ó Cuidado aí, ó, tá ligado lá na energia aqui, hein Valeu Tem energia aqui, tá energizado aí Vamos lá Foi uma boa partida Foi uma boa partida, hein Passado Vamo lá Aqui, ó Aí, ó Newton pôcou o Turca aquela hora Puxa saco do... Cê é saco de caramba Fica aqui, começa a mim Que palhaço Eu tô te esperando na sinuca Uai, o Turca te tirou? Como? Você tava bravinho aí... Quem? Tiveu três pedras Aqui é o Turca Maia, porra Assim esqueceram Aqui é o Turca Maia Não ganhou não, rapaz Eu deixei de ganhar Até o bobeiro aí comeu três pedras Não... Foi isso não Negativo Não, é... Negativo Fala aqui, Sansão Negativo Eu pensei que ele ia ganhar do Turca também Não, lá mesmo Ele sai doido de cara ruim Todo mundo... Fala aí É você agora, Bim Não Foi eu Eu O Charles jogou já? Não Você não perdeu pra mim? Você perdeu agora aí? Não perdeu pra ele, rapaz Ele tinha tudo pra mim Ah, eu tinha só uma... É, se pôde bem é você Tamo junto, mestre Vamos mandar aí agora, valeu Manda o meu também Agora, por favor Eu tô doido pra saber de que... Manda seu pix É O pai do cara morreu, mano Ok Aqui é o cliente Ele tá pedindo um dinheiro pra ajudar lá Eu falei, bicho Eu tô com dinheiro e ele tem uma miscaria Ah... Você que era... O cara... Aí é fogo, né Você que era documento agora? Nesse contexto não dá pra... Você que era documento? Não, é E... E aí? Tem alguém falando alguma coisa aí? Não, né? Por que que você tá falador? Hum? Você é o principal Ah... Vai a dama, Tuca Ah... Não tem problema não Eu? Tá doido? Não Tem problema sim Não tem problema não Cara do meu nível, rapaz Você acha que o cara do meu nível vai perder esse jogo? Eu não tinha visto nada E aí? E aí? Já que tu se antecipou, obrigado aí, viu Você já tinha visto fazer o quê? Já que tu se antecipou, né? É que é isso, né? Muito obrigado aí, Rippo Fala, Charlie Cora, 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 Cora E aí? Você não couro a minha, não, né? Você tem que couro a sua Com a minha, Bíblia Cora, 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 Cora aí não é um eu não sei se você fica contra mim não sei mesmo cabe debaixo o quem é vermelho bicho o 3 3 4 é esse nilton quem foi seu mestre o tem que ver se está certo o negócio calma calma vai aqui registra pronto mestre cuidado tem que ver se está certo o negócio calma vai aqui registra pronto mestre cuidado patamos eu vou você vai ser otário aqui é tuca maio você nunca ouviu falar sobre tuca maio não? hummm 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 tuca não viu é mesmo perdendo uma pedra que lança doido mas a gente só vê de fora é uma merda hummm e vê errado ainda hummm 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 ganhou o carreirão empatou mesmo levanta dois nilton é danado hein ele falou eu morro mas levo um hummm 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 eu morro mas levo um hummm 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 calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí hummm calma aí calma papá não ainda não agora só tem três rapaz esse jogo aí nem o Calisto Salva nem o Tundra nem o Tocchi nem o Ciro né nem o Ciro nem o Vinicius nem o Augusto não sei não é e o empate com gol de vitória olha lá vem gente hein Tem mais um, tem mais um, tem que admitir, o Newton jogou bem, não sei porquê vai embora cedo Vou repetir ai fora, está na minha casa e vou repetir O Newton jogou bem, caramba, jogou perdido